Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Foundry no terceiro episódio aí da nossa série e hoje vamos entrar aí na parte da eletricidade no jogo né porque ficar queimando mato aí para gerar ele inclusive olha o tamanho da clareira que tá aberta ali do tanto de árvore que eu arranquei bom vamos lá a eletricidade no jogo ela funciona de uma forma relativamente simples tá mas tipo se você não souber o que fazer realmente fica difícil tá então hoje a gente vai dar uma destrinchada aí nessa parte né é com base no que aconteceu no final do episódio passado a Marcelo o que aconteceu no final do episódio passado no final do episódio passado a gente liberou a parte perdão das pesquisas né E aí finalizando a parte das pesquisas foi liberado para gente eu abrir aqui lá na outra ponta aqui abriu-se aqui ó isso aqui ó que é a energia de alta tensão né após isso aqui ser liberado automaticamente quando foi construído liberou né então liberou o que liberou o fio né o fio liberou os postes tá liberou os transformadores e liberou painéis solares tá então tudo isso ficou disponível para ser construído na mão então quando eu abrir aqui ó tá vendo aqui ó os transformadores estão aqui aqui estão os postes tá não desculpa transformador não o painel solar tá aqui aqui estão os postes aqui estão os transformadores e o fio tá aqui ó nos portáteis tá então deixa eu fazer até mais um pouquinho de fio aqui enquanto isso e talvez vocês mais alguns postes que eu já tenho alguns fabricados já transformador eu já fiz cinco painel solar eu fiz 10 eu acho que por enquanto tá bom 10 né o painel solar ali se você olhar ali na na descrição dele ele tem um máximo de geração de 300 quilowatts ele requer fundação é uma coisa que eu não entendi muito bem no jogo ainda mas depois parando para pensar faz um pouco de sentido porque o novo jogo ele tem que saber qual que é o grid né qual que é a rede dele de alta tensão completa então para isso ele determina que os equipamentos que estão gerando energia de alta tensão e os que estão armazenando também no caso das baterias né estejam em cima do mesmo da mesma fundação porque se você separar a fundação deles eles se transformam em redes diferentes de alta tensão e aí já já a gente entra a gente entrar nesse então vamos lá por cima como é que funciona eu já fiz aqui painéis solares postes e transformadores né como é que funciona basicamente eu tô com a outra barrinha que já feito aqui com os materiais né então basicamente que que você precisa você precisa de uma fundação né em cima dessa fundação você vai ter quem você vai ter o seu gerador de energia de alta tensão que no caso é o no nosso nosso caso aqui por enquanto é o painel solar mas claro tem outros né você vai precisar de um poste para interligar este gerador de energia de alta tensão com quem com a bateria tá então a bateria ainda falta pesquisar que faltou essa pesquisa no episódio passado né então vou abrir aqui o painel de pesquisa a gente já tem 100 pacotes ali de pesquisa armazenados e ele pede que a gente pesquise aqui a bateria pequena então vamos fazer essa pesquisa pimba pesquisa feita né então agora nós temos a bateria vamos fazer essas quatro aqui essas quatro deixa eu ver se eu vou fazer mais vamos pegar uns tecno ali fazer um pouquinho de bateria que quatro é pouco quero fazer pelo menos sei lá umas 20 baterias aí pronto 20 baterias foi lá pegar o materialzinho ali para fabricar então nós temos o painel né de solar que ele é um gerador de alta tensão né temos o poste tá e temos a bateria ligadinha aqui perfeito então para que tudo isso aqui funcione nós precisamos de fios tá então o fio também é construído manualmente então que a gente vai fazer a gente vai ligar o gerador de alta tensão tá vendo que cada um dos materiais eles possuem essa anteninha aqui ó isso aqui é a conexão do cabo tá para ligar na rede de alta tensão então tudo que a gente for ligado numa rede de alta tensão possui essa conexão aqui tá no caso por exemplo painéis solares falar os painéis solares deixa eu ver se ele mostra ele tá vendo o máximo de conexões uma lá tá vendo lá embaixo ó máximo de conexões uma bateria máximo de conexões uma também é transformador máximo de conexões uma então sempre uma bateria um gerador de energia um transformador sempre ele vai ter que estar ligado com pelo menos um poste porque ele só tem uma conexão você não pode sair ligando uma bateria na outra não pode você não tem como você fazer uma ligação é em série de baterias né as baterias sempre vão estar ligadas em paralelo tá não tem como fazer em série porque não dá para você conectar o cabo na da antena aqui da bateria aqui ó e conectar ela no 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 gerador no no gerador direto alguma coisa sempre vai ter que estar ligado no poste ela ligando ali em cima ali no poste ali então não fazer essa conexão ao contrário então do gerador para o poste do poste para a bateria tá e aqui a gente já tem a nossa rede de alta tensão criada tá a partir daqui ela já está criada ela está funcional no momento não ela não tá funcional ela só tá criado então aqui nesse momento aqui e eu deixei a bateria virada pelo lado ao contrário deixa eu virar o outro lado aí pronto virada para o lado certo agora eu conectar o cabo aí boa então a rede aqui de alta tensão já está criada ela está funcional não ela ainda não está funcional tá para ela ficar funcional primeiramente a gente precisa de energia solar né porque acabou de virar ali 8 horas da noite e não tem mais eletricidade para esse painel então ele só vai começar a gerar energia de novo 8 horas da manhã tá aqui ó marcada ali ó eu apertei o botão errado aqui aqui ó 8 horas da manhã do dia seguinte ele vai ficar verde de novo vai voltar a gerar energia tá então esse ciclo aqui ele mostra para você como é que tá a situação dos painéis solares estão gerando ou não energia energia o que tiver do lado esquerdo aqui é o que tá acontecendo no momento tá vermelho aqui o painel então isso significa que não tá gerando energia nenhuma tá então os painéis estão desligados zero energia aqui tá mas a gente pode continuar aqui tá então esse painel já estaria gerando energia que estaria sendo transportada proposta que estaria sendo transportada para bateria tá Marcelo mas e aí da bateria eu posso ligar direto os equipamentos não tá para você ligar essa rede por exemplo levar a energia para esse local aqui inteiro para essa plataforma aqui inteira você precisa do transformador que é esse cara aqui ó vou colocar ele nesse ponto aqui tá e vou conectar do cabo de alta tensão para o transformador do cabo não do posto de alta tensão ali para o transformador aí dessa forma agora sim esta plataforma aqui ela está devidamente energizada por esse transformador tá que tem um máximo ali de de transmissão de 5 megawatts tá então é assim que funciona a rede de alta tensão no jogo o poste ele tem cinco conexões possíveis simultânea então pode puxar cinco fio a partir do poste mas a minha dica para vocês é que você pelo menos esse poste aqui depois tem outro poste mais para frente que ele tem dez conexões tá mas esse aqui o inicial ele tem cinco mas de qualquer forma sendo de 5 ou sendo de 10 o conselho que eu dou para vocês né a dica que eu dou para vocês é a seguinte sempre considera que ele tem três só tá porque uma ele vai tá ligando em um poste e outra ele vai tá ligando em outro poste tá então sempre um poste vai tá ligando em dois postes sempre não os postes da ponta eles vão estar sempre sobrando uma conexão para você ligar sua rede de alta tensão em outras redes de alta tensão tá então se você sempre imaginar que o seu poste tem três conexões você nunca vai ter problema é claro que nada impede por exemplo que você faça um poste ao lado do outro você quiser mais conexões né nada impede que você faça isso aqui ó um poste ao lado do outro e dessa forma aqui agora eu tenho esse poste com quatro quatro conexões disponíveis mas de qualquer maneira ele vai ter que ser ligado em outro poste e vai ficar com três também tá então se você partir do pressuposto que os postes só vão te fornecer três cabos né os outros dois são para ligar entre outros postes você não vai ter problema nenhum então beleza então isso posto né agora isso aqui eu já tô produzindo energia nessa área aqui essa aqui é uma rede de alta tensão já pronta só que agora eu vou fazer a minha né vou desenvolver a minha aqui então vou dar um controle aqui vamos deletar daqui até aqui limba zerei tudo e agora eu vou começar a montar minha rede de alta tensão que eu pretendo usar esses dez painéis essas 20 baterias depois a gente distribui essa energia para a gente sair de vez dessa dessa queima de biomassa aí né porque toda hora tem que ficar quebrando cortando árvore colocando biomassa no gerador tal então a gente não quer isso a gente quer deixar energia automática né e são 11 horas da noite agora a gente vai construir durante a noite então vamos lá primeira coisa vou distribuir os painéis aqui é vamos colocar o painel virado para cá então vou colocar assim um dois três quatro cinco certo e aí eu vou colocar é duas baterias para cada cada painel vou fazer assim uma duas eu acho que o poste não vai pegar lá atrás deixa eu ver aqui deixa eu pegar um poste aqui ó porque a conexão máxima distância desse poste aqui é dez metros chega assim ó chega lá então beleza tá vendo ele vai chegar lá vai chegar aqui vai chegar aqui então ela tá vendo eu tenho três conexões ativas e as outras duas são a conexão para poste tá então vou repetir esse layout aqui na frente aqui agora então vira bateria para cá então mais um aqui mais um aqui mais um aqui mais um aqui e ter esse aqui não não errei não aqui e aqui certinho tá E aí aqui eu vou colocar o que vou colocar mais um poste para cada aqui na sequência lembra se eu manter na cabeça que eu tenho três conexões disponíveis só então eu tenho três conexões disponíveis aqui ó então agora eu vou ligar esses caras no poste então vou pegar o fio aqui começa por esse ligo no poste do poste eu ligo para essa bateria da bateria eu ligo para esse poste desse poste eu ligo nesse poste pode ver que esses daqui já estão interligado tá que eu construí na sequência então continuando aqui ó esse liga aqui essa bateria nesse poste esse poste nessa bateria e a gente continua mais três conexões uma aqui uma aqui e uma aqui prontinho opa aí prontinho tá então o que que aconteceu reparem que os postes do meio reparem que os postes do meio eles já estão marcados já como não tem conexão ativa para eles tá vendo esse tem três vindo para cá e mais um indo para cada poste lembra que eu falei se você colocar na mente que você só tem três disponíveis você nunca vai ter problema e é isso que eu faço tá pelo menos com esse poste pequeno tá depois eu pode 10 conexões e aí ele consegue esticar cabo até 45 metros de distância tá mas esse poste inicial aqui a gente fica com esse pequeno travamento tá é o suficiente não não é o suficiente eu vou fazer eu vou replicar esse mesmo layout que eu fiz aqui virado para o lado de cá vamos replicar ele para cá então são duas baterias né então vamos continuar aqui ó bater não peraí que eu fiz errado que não tem mais conexão nesses poste né Marcelo desconecta aqui desconecta aqui e aqui também e aí eu vou colocar aquele esqueminha lá mais um poste para cada um então vou replicar aqui ó um dois três quatro cinco tá esses aqui não ficaram conectados um entre os outros porque eu usei direto a construção do poste só que você pode fazer isso aqui por exemplo se eu tirar os postes tira os postes assim aí se você tiver postes disponíveis na mão que no caso eu tenho aqui agora você vem no fio aí aí você conecta esse último aqui por exemplo e já coloca um poste aqui ó e aí já vai ficar conectado no outro a partir de agora reparem que o fio já me dá possibilidade de construir um poste porque eu já tenho poste na mão tá então eu só vou colocando aqui agora o poste 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 e poste tá todos estão interligados aqui e aqui no final vai sobrar uma conexão para gente estender a nossa rede de alta atenção depois se precisar tá então vamos lá agora sim eu tenho espaço suficiente vamos colocar essa bateria aqui duas baterias e vamos replicar aqui o layout mais duas aqui mais duas aqui mais duas aqui e agora a gente põe os painéis solares no mesmo esquema do lado de lá vou deixar os painéis solares virado para cá agora será que vai atrapalhar não não vou conseguir passar o fio quer ver vai bloquear a conexão do fio vamos ver é tá vendo tá passando em cima da onde ligaria outro fio ele não permite tá então esse painel aqui tem que sair tem que ficar virado ao contrário mesmo ou virado para cá também funcionaria mas deixa assim ó que é mais legal aqui 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 e aqui pronto agora eu tenho 10 painéis solares e 20 baterias agora vamos só fazer as ligações elétricas aqui então mesmo esquema né para cada um eu tenho um poste disponível com três conexões certeza absoluta tá então é só sair ligando aí prontinho todos interligados tá agora sim agora eu tenho uma rede de alta tensão devidamente montada né e para quem não percebeu falar que bonita e para quem não percebeu né o Marcelo acabou de fazer o que um banco de baterias olha aí quem falou que é inútil né depende do jogo nesse jogo aqui um banco de baterias é uma coisa bem interessante energia solar desde o início né aquela coisa toda entendeu então nesse aqui é interessante se tivesse uma maneira de automatizar a retirada da madeira e queimar depois mais para frente e outros combustíveis no jogo mas nesse aqui um banco de baterias vai muito bem obrigado tá então aqui agora já tá montado a rede então a gente tem conexões disponíveis desse lado aqui não tem né desse lado aqui tá tudo amarelo tá só que lá na ponta lá a gente tem uma conexão disponível para cada um então o que que eu vou fazer eu vou usar a conexão vou colocar um transformador aqui nessa plataforma para ela gerar energia vou colocar um transformador aqui ó será que aqui eu consigo puxar um cabo de lá até aqui desse aqui de trás não tá vendo ó deu 10.72 metros ó tem 72 cm a mais então então eu vou puxar o ele um para o lado puxar ele para cá aí eu vou se eu tentar puxar desse aqui não vai dar tem que ser desse aqui mesmo então vou conectar aqui ó bimba e agora sim esse essa plataforma aqui tá ela já já está devidamente energizada por essa por esses painéis solares aqui tá bom carregar as baterias e as baterias por sua vez vão fornecer energia para os transformadores que no caso por enquanto eu tenho apenas um transformador né vamos dar uma olhada aqui 5 e 15 da manhã já já vai amanhecer porque que já tá tá vendo já parou aqui ó porque que parou de chegar material aqui acabou eletricidade lá provavelmente então que a gente já vai fazer já vai aproveitar já vai levar energia até lá eu tenho posso suficiente acho que não vamos fazer mais posso fazer mais esse sete aqui que tem disponível que a coisa eu faço mais depois então vamos usar aquele esquema então eu posso simplesmente vir até aqui colocar o fio na mão ela tá me mostrando que só tem aquela conexão ali disponível e ela que eu vou usar vou clicar nela e vou colocar um poste lá embaixo ó ó tá vendo ele fica vermelho quando dá a distância máxima tá quando passa da distância máxima então eu posso colocar aqui por exemplo poste a lá tá interligado daqui até lá e aí eu vou puxando poste até o xeno ferro ver até onde ele vai permitir até aqui vamos até as distâncias máximas até aqui tá isso aqui é muito bom esse negócio da distância máxima é muito bom porque depois vem os poste 45 metros de distância e aí para você não se perder né ele te mostra qual que é a distância máxima que você vai conseguir carregar aí eu vou colocar o transformador aqui já fazer uma plataforma para ele fazer aqui ó posso fazer aqui no chão também ó ele vai colocar o tamanho 4 aqui bota o transformador Zinho aqui em cima bonitinho painel virado para frente conecta a rede aqui ele deixar seu conectar nele tá distante putz deu 12 metros tá bom põe mais um poste aqui e ligo aqui ó pronto agora sim beleza essa rede aqui já tá ligada né com a rede de alta tensão principal lá tá e agora eu vou puxar essa rede de alta tensão também para o lado de cá deixa eu já puxar para o transformador tá por enquanto tá desorganizado mas o mais importante é estar funcionando ou ele aqui é o transformador e vamos interligar essa rede com alguma tá vendo ele já fica verdinho já mostrando para gente onde é que a gente pode conectar esse fio então vamos puxar ele daqui ó puxa daqui aqui 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 dá para ir um pouquinho mais para frente mas tá bom aqui e aqui perfeito ó já já vai começar a gerar energia os painéis solares acho até subir lá que é 7 15 da manhã ele começa a gerar um pouquinho antes tá não é exatamente as oito não é que as oito começa a ficar relevante a geração de energia do painel solar tá por isso que ele marca ali que é só as oito da manhã mas ele começa a gerar um pouquinho antes é ele depende da inclinação em relação ao sol né então vou ir no painel dele aqui ó ali no painel dele ali reparem que ele tá marcando ali que ele vai começar a gerar a eletricidade o ângulo válido né é 15 graus então quando tiver 15 graus ele já começa a gerar uma pequena é eletricidade e aí ele vai até 165 graus de inclinação com relação ao sol ó tá vendo é 745 e ele já começou a gerar energia tá vendo já tem senha lá tá vendo isso aqui é o total da rede tá isso aqui é o total da rede e agora com essas informações na mão tá eu posso simplesmente vir aqui no painel e tem que começar a analisar o meu grid de eletricidade né minha rede então vou clicar aqui ó tá isso aqui é o painel né que mostra as informações da sua energia no jogo tá é ele tem essa característica que interessante que o local aonde você está analisando ele fica com essa marquinha em volta que tem que laranja aqui ó então no caso eu estou analisando nesse momento a minha rede de alta tensão tá eu tô olhando aonde está conectada a minha rede de alta tensão nesse momento então ele me informa que a minha energia máxima que eu posso gerar nessa rede no momento é 1.4 que eu estou gerando 1.4 através 1.5 agora né através de painéis solares tá e eu estou carregando ali é 1.3 1.2 tá vendo por que que tá dando essa diferença aqui porque essa diferença de energia é tá indo já para os equipamentos tá indo para as fábricas já essa diferença de energia aqui então eu tô carregando ali 1.3 mega joules 1.4 está indo para as baterias tá a minha carga de bateria atual é 5.000 mega joules tá cada bateria ela armazena 250 é mega joules então 20 baterias vai dar 5.000 né então aqui eu estou analisando diretamente a minha rede de alta tensão e ela está subdividida em três redes de baixa tensão né que são os três transformadores que eu coloquei eu consigo saber qual que é qual aqui eu consigo se eu estiver no local mas bater no olho aqui eu consigo ter uma ideia né por exemplo esse aqui não tá ligado em nada esse aqui por exemplo não tá ligado em nada porque vamos descobrir vamos descobrir qual que é esse aqui ó qualquer situação desse aqui power grid vou clicar nele ó tá vendo ele ficou elencado aqui ó ele tá agora eu estou analisando esta rede aqui ó eu estou analisando esse transformador então ele tá marcado em volta aqui me avisando que é esse cara que eu já sei qual que é aquele lá de baixo né ele não tá conectado na rede eu fiz o chão lá mas acho que eu não conectei e aqui ele tá mostrando para mim tudo que tá conectado na rede de baixa tensão tá vendo alta tensão transformador baixa tensão tá então tem um consumo atual de 30 quilowatts né gerador de biomassa ele para quando tem eletricidade de alta tensão chegando através de transformadores tá ele só consome se não tiver energia suficiente o gerador gerador da biomassa e ele tá falando que ele tá alimentando três montadoras nove carregadores de 3 carregadores de segunda linha tá então essa rede aqui tá ok tá vamos analisar a rede aqui essa aqui que tá mais próximo aqui vamos lá grid status né ó ele tá falando que eu estou analisando agora esta rede aqui ó tá rede de alta tensão transformador baixa tensão tem dois geradores da biomassa que não estão produzindo nada de eletricidade porque tem eletricidade suficiente entrando tá cada vez mais vai aumentando a minha carga até chegar em 3.000 lembra que o máximo é 3.000 porque eu tenho 10 painéis solares e cada um produz 300 quilowatts vai me dar um total de 3.000 quilowatts que é 3 megawatts né e aqui ele tá avisando que eu estou alimentando aqui nesse grid aqui né nessa rede de baixa tensão duas montadoras 2 drones mineradores 18 carregadores e 2 e duas funções tá e agora vamos ver tá vendo como é interessante o painel ele tá avisando que aquele terceiro que eu coloquei lá não está conectado foi de propósito que eu fiz isso claro que não né não prestei atenção vamos dar uma olhada lá eu achei que que tava conectado aqui ó mas não tá só eu vou clicar nele aqui ó repara tá vendo é esse aqui que eu estou analisando tá então rede de baixa tensão ó nada conectado aí simples eu posso simplesmente vir até aqui ó e colocar um bloquinho aqui ó bimba eu conectei tudo agora sim se eu vier aqui grid status olha lá eu estou e ele pulou para de cá e pulou para de cá tá vendo ó porque não pode confiar na posição onde tá porque a partir do momento que eu liguei ele ele veio parar aqui na direita ele veio parar aqui na direita eu acho que ele mostra por ordem de utilização tá da esquerda para direita essa impressão que eu tive quando assim que você entra né acho que se eu sair agora e entrar de novo ele muda de novo vamos ver se é isso mesmo não não é não é ele mudou para cá não sei para quê deve ter o motivo interno aí tá então tenho três transformadores ligado na minha rede de alta tensão né que estão convertendo essa alta tensão em baixa tensão tá um para um tá conversão é um para um é que ele só diferencia o que é a alta tensão de baixa tensão que aí é obrigatório você ter transformador mais para frente um transformador maior né que você vai ter mais um range maior aí para trabalhar né mas o mais importante é isso aqui aqui embaixo ele dá algumas informações do transformador que é o arredondamento né dos números é de zero dígitos né para quilowatts né tem alguma coisa aqui em quilowatts aqui ó por exemplo ó o os drones mineradores ó 200 quilowatts tá então não tem vírgula não tem vírgula depois dele aí ele fala que é um dito para megawatts tá então quando fala em megawatts ele já coloca o ponto ali ó tá vendo ó ponto tá aqui ó mega joule tá vendo o ponto também ó então quando é mega ele né coloca um dígito depois da vírgula tá e para gigawatts são dois dígitos depois da vírgula tá então como eu não tenho nada de igual a que eu não posso mostrar e ele informa também que um watts né é um joule por segundo é um para um a conversão tá então tá montada a nossa a nossa rede de alta tensão e a partir de agora a gente tá meio que né voando agora no jogo que nós temos muita energia disponível tá agora as fábricas estão é energizada 100% do tempo tá vamos dar uma olhada aqui como é que tá as nossas baterias aqui ó tem os painelzinho na bateria você pode chegar até aqui e dar uma olhada como é que elas estão carregando lá bateria 2.3 ó a energia total carregada no momento 766 mega joules então quanto mais painéis solares você tiver né quanto mais geradores de energia não é só painel solar quanto mais geradores de energia de alta tensão você tiver mais rápido você vai carregar suas baterias e mais tempo essas baterias vão ficar com energia disponível durante a noite né então é o ideal é que você tenha outras fontes de energia né não só o painel solar para que você não passe perrengue durante a noite tá então tá montada nossa rede de alta tensão devidamente interligada né com os é com os transformadores e os transformadores estão fornecendo eletricidade para todas as fábricas do momento no aqui no nosso mapa tá Marcelo tem algum detalhe aí que tem que ser interdito tem que prestar atenção tal tem tá eu vou tentar fazer aqui deixa eu ver se eu consigo fazer isso acontecer eu não sei se eu vou conseguir deixa eu só ver aqui o negócio aqui para aqui ó vamos lá eu tirei um painel solar e um é uma bateria lá de cima eu quero ver se eu consigo é desenvolver um erro aqui para vocês eu vou colocar aqui ó uma plataforma aqui aí em cima dessa plataforma eu vou colocar o painel solar né e a bateria certo e um poste não tem o poste eu ver se eu consigo fazer não consigo fazer poste eu fazer um poste pera aí pronto agora eu tenho poste então o que que eu vou fazer eu vou colocar o poste aqui será que vai funcionar isso aqui eu nunca testei vamos ver e aí eu vou interligar colocar esse poste aqui nesse painel solar e esse poste aqui nessa bateria tá com isso eu acabei de criar uma outra rede de alta tensão e aí agora eu vou conectar essa rede de alta tensão nessa outra tá vamos ver se vai se vai dar o curto-circuito aqui eu nunca tentei replicar isso aqui vamos ver se é possível tá porque que que acontece no jogo quando você é divide as suas redes de alta tensão é mesmo assim ele tá dizendo que é uma rede só eu acho que eu tenho que colocar através de outro transformador acho que é isso enquanto tá dessa maneira que ele entende que é uma rede só conta dessa forma que ele tá entendendo que é uma rede só deixa eu ver aqui eu vou desconectar aqui ó no cabo se eu segurar o botão direito eu posso ir para o modo de desconexão então vou desconectar isso aqui daqui desconectei vamos ver se ver se ele mantém aqui que é a mesma rede não tá vendo ele separou tá vendo ele colocou isso aqui numa rede separada agora deixa eu tentar outro transformador aqui eu não sei replicar esse erro né então é tão difícil de fazer o negócio que o erro deixa eu colocar o poste colocar o poste aqui ó vamos ver liga daqui para cá oxe não vai conectar não tá avisando que não tem conexões de alta tensão não não entendi agora peraí liga daqui ele não tá deixando eu colocar outro poste ah não tô no modo de desconexão desculpa modo de conexão mudei mudei o modo aqui ó aí vamos lá conecta daqui 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 aqui isso aí consegui consegui tá lá tá vendo ele desarmou o disjuntor porque porque eu conectei duas redes de de alta tensão diferente no mesmo local agora eu não sei se ele desabilita todos os transformadores ou só o transformador referente àquela plataforma é é só o que deu curto tá esse aqui tá continua normal então de lá de cima também deve estar normal então aquele ali gerou um curto tá em curto circuito aquele gerador ali tá então eu tenho essas opções aqui ó eu tenho a opção de ignorar a mensagem aqui tá e eu tenho a opção de reiniciar todos os transformadores da rede de alto de baixa tensão que é esse lvg aqui ó low voltage grid tá então vou clicar nele e ele cai de novo ele desarma outra vez sabe quando o disjuntor desarma na sua casa que os dois chuveiros ligaram e aí você tenta ir lá armar ele de novo e ele desarma outra vez que o fio ainda tá muito quente é a mesma coisa tá em curto então o que eu tenho que fazer eu tenho que desconectar o curto né desfazer aqui ó tirar esse curto e aí eu venho nesse aqui que tá desconectado de tudo e falo para ele assim ó reinicia todos dessa rede aqui pronto voltou ao normal tá então você não pode de maneira nenhuma dividir a sua rede de alta atenção é por transformadores diferentes tá então ele sempre tem que estar conectado na mesma rede então para isso aqui virar a mesma rede que que eu tenho que fazer eu tenho que conectar esse cara tô no modo errado modo de conexão conecta esse cara nesse e aí eu conecto esse cara nesse aqui tá E aí agora é normal vida que segue se eu clicar aqui no grid status aqui ó vida que segue ele tá contando que são 10 painéis solares e 20 baterias porque ele tá considerando que essa rede de alta tensão aqui mesmo ela não estando junto com a outra mesmo ela estando em outra plataforma e aí já cai por terra que eu falei no início do episódio né que eu achei que o desenvolvedor é então não faz sentido mesmo colocar a rede de alta tensão em cima de uma plataforma esses materiais aqui não sei por quê poderia colocar no chão as baterias os não faz sentido para mim agora fiquei fiquei perdido tá então se eu chegar aqui agora e desconectar eu vou transformar isso aqui em duas redes diferentes e os transformadores simplesmente desarmam beleza te conectar aqui o modo desconexão cadê aqui modo desconexão desconecta daqui para cá certinho vou tirar esse transformador daqui que não faz sentido ele tá aqui e vamos demolir em massa aqui com o ctrl z puxa daqui até aqui e sobe certinho tá então material voltou tudo para cá deixa eu reconstruir lá em cima do painel que eu tirei lá né vamos voltar nossa rede para o mesmo lugar vocês viram que não é um erro muito fácil de replicar né tipo pode acontecer quando sua fábrica marca estiver gigantesca e você esquecer que puxou uma rede de outro lugar e colocar um transformador em cima de uma plataforma que tá gigante e desarmar sei lá 50 transformadores que você tem em cima de eu caí e desarmar 50 transformadores que você tem em cima de uma plataforma gigantesca pode acontecer por isso que ele tem ali o botãozinho ali de rearmar todos os disjuntores da rede de alta tensão só que isso da rede de baixa tensão né desculpa só que para isso você deve o que você deve desconectar o curto tá o curto deve ser desfeito virar esse aqui para cá coloca a bateria aqui de volta virada para cá e religa os fios modo de conexão liga aqui liga aqui prontinho falta um não esse aqui já tava ligado perfeito então com isso conclui-se aí tudo que você tem para saber pelo menos por enquanto é de uma maneira inicial sobre transmissão de energia de alta tensão no jogo tá espero que vocês tenham curtido próximo episódio a gente vai dar um né vai dar uma né vai dar um bisuzinho na fábrica né a fábrica tá meio devagar vamos dar um bisu na fábrica a gente se vê no próximo episódio espero que vocês tenham gostado valeu falou